Futebol é na Super, 63 anos, no coração do povo. Escanteio, o Michael Silva na cobrança. Arrubando o cabizinho número 2 ali, o Michael. Olha o cruzamento, a bola viajou. O nomeio vai bater o gol. É bicolor, é bicolor, é bicolor, é bicolor, é bicolor, é bicolor, galera. Ubu Almeida, Ubu Almeida, camisa de número 9. Na bola que foi levantada para ele, ele deu o voleio e meteu para o fundo do barbante. Quando o Ubu Almeida marcou o meu cronômetro, assinaleu. 25 minutos, 25 jogados no primeiro tempo.